Canivete amigo, estás no meu bolso e és tão antigo Olá gente, Canivetes e Músicas, um rápido vídeo aqui Muita gente fala ainda, principalmente depois da parceria com a Simo, com a cutelaria Simo Do Simo Hiller, esse canivetinho que a gente tanto gosta, bem interessante Muita gente é fã dele, mas tem muita gente que diz o seguinte Pois não é um canivete de trabalho Eu considero um canivete de trabalho Eu acho que inclusive esse Simo Hiller, que para ele eu vou deixar o link aqui abaixo Para você ir direto na loja da Simo e comprar ele, se você quiser, é claro Esse modelo que eu vou mostrar aqui a vocês agora Lembre-se que ele, que você não paga o preço que está lá Você tem um cupom de desconto na hora de você fazer a sua compra Você vai botar lá o cupom de desconto Simo FI E isso vai te dar um excelente desconto só para você estar assistindo esse vídeo, tá? O Simo Hiller, repito, eu considero um canivete de trabalho Ele está aqui no meu bolso Primeiro eu queria baixar a câmera para mostrar como eu porto ele Olha, ele está aqui no meu bolso no clipe Dá para ver aí É a maneira mais sugestiva de portá-lo, óbvio, né? Ele pode ser até um pouco difícil na hora de colocar no bolso Se eu puxar ele aqui do bolso, ó Sai fácil, tá vendo? Aqui eu já inverto ele aqui, já estou na posição de abrir o canivete, tá? Ele tem um pouquinho de dificuldade depois de você destravar o canivete De você colocar no bolso, lógico, porque o clipe tem que ter um apertozinho, né gente? O clipe não pode ser muito folgado Você não pode colocar e tirar, senão vai ficar caindo do seu bolso E a ideia é que ele enganche no bolso de alguma forma, né? Então, eu passo o dia mexendo com as plantas aqui com esse canivete aqui no bolso, certo? E eu gosto dele para trabalhar, inclusive com madeira, trabalho mateiro, tá? Ó, está aqui ele Como eu disse, facilidade para abrir Essa estrutura bem legal Como eu disse, para este canivete Estará aqui na descrição do vídeo o link que leva direto para ele Esse com cabo de madeira aqui Ele resolveu problemas que eu tinha com a minha mão No tradicional Simo Healer, que é aquele todo inox Se você quiser usar sem um clipe, você usa Ele é removível, ele não é invertível Ele não é invertível Ele não pode ser invertido, porque aqui é madeira A gente até conversou com o Júnior, né, Simo Que participou da última live com a gente lá no canal do Fabiano Inácio Mania de Canivete E ele explicou, olha, para trazer ele para madeira aqui O inox ele é removível, ele é invertível Invertível Tem a possibilidade de você inverter Tira ele daqui e bota aqui Para quê? Justamente para esse saque dele Porque tem gente que é tão questionador, né Que acha que esse saque puxou aqui Ele já teria que estar na posição de abrir Então se você inverter ele E aí só o que é todo inox faz isso Isso não me incomoda Eu prefiro usar as duas mãos Mas tem gente que se incomoda O que tem a possibilidade de inverter Fará com que você puxe ele do bolso Já na posição de abrir Isso seria importante para quê? Caso você esteja num lugar confinado Com alguma coisa na mão Isso ajudaria você tirar do bolso e abrir Porém, para mim Isso é verdadeiramente uma bobagem Então, eu discordando Aqui, ó Posição boa É assim que eu trabalho com ele Estou aqui no jardim A gente está mexendo com as plantas hoje Está chovendo em Recife para variar Mas você puxa aqui Eu inverto ele aqui na minha mão Ele já cai na posição de eu abrir E desculpa, gente Aí eu discordo Quando dizem O Simo Healer não é um canivete para trabalho Eu considero ele um excelente canivete Inclusive Para trabalho com madeira É pequeno? É pequeno Olha, esse problema Foi que esse Simo resolveu Esse Healer O outro encabo inox Na minha mão Mão suando Ele tinha Ele ficava insistindo em girar Eu fiz até vídeo sobre isso Esse resolve A madeira dar um grip muito maior E o clip Também ajuda A ele não girar na mão Então, por exemplo Eu estava fazendo aqui umas estaquinhas Eu consigo rapidamente fazer Arredondar Uma madeira dura dessa Que eu não sei qual é Não é pinos, tá? Embora seja madeira morta Mas o pinos A gente sabe que é uma madeira muito macia Não, isso aqui é uma madeira dessas Que usa inclusive Encaibro de telha Eu consigo rapidamente arredondar ele Utilizando O microfone está balançando Quando eu balanço Não sei se vai ficar Deferência do som Olha só Rapidamente eu consigo Ele tem uma pegada muito boa, gente Então eu discordo Não vou precisar fazer isso mais Eu discordo Quando as pessoas dizem Que ele não é um canivete de trabalho Para mim ele funciona muito bem Como um canivete de trabalho Tem essa pegada Para cortes mais Vamos dizer Mais detalhados Com o dedo aqui em cima Isso serve para riscar a pederneira Ferrocéria Como eu mostrei Então A segurança da trava Tudo bem Eu adoro Sleep joint Mas convenhamos É uma segurança a mais Então adoro esse canivete Considero sim Ele um canivete para trabalho Segurança da trava Eu não gosto de destravar Assim ó Corre o risco de bater no dedo Não sei se deu para ver Quando ele caiu Eu gosto de usar mesmo as duas mãos Porque ele não tem mola E botar no meu bolso É assim que eu trabalho Que eu utilizo o Simo Healer Na hora de botar no bolso Vai precisar das duas mãos Provavelmente Ele não tem um clipe frágil Ao contrário O clipe rígido É o que as pessoas pedem Porque ele está preso no bolso Verdadeiramente preso no meu bolso Se eu precisar puxar Eu tenho que puxar realmente Já faço a inversão dele aqui É automático em mim E já tenho uma abertura com a mão só Tá bom gente? É isso aí Gente, não esquece de se inscrever no canal Não custa absolutamente nada Lembre-se Aqui no link abaixo Está o link para este canivete Este canivetinho aqui Tá? E lembre-se que você não paga o preço que está lá Você tem 20% de desconto Simplesmente por colocar O cupom de desconto Simo FI Tá certo? Minhas amigas e amigos Muito obrigado a você Se liga nas nossas lives Nas quintas-feiras Sempre revezando O canal Mania de Canivete O nosso canal Tá certo? E realmente eu repito Para mim O Simo Healer É sim um canivete de trabalho Obrigado Até o próximo vídeo Tchau Canivete amigo Estás no meu bolso E estou antigo Tchau 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 Tchau